Oiê, tudo bem com vocês? Espero que sim. Provador Zara com cinco vestidos, espero que vocês gostem. Começando por esse curtinho em viscose, é um tecido plano que não estica, tá? Todo forrado, só as mangas que não tem forro. Ele tem esses detalhes, embordado com fio brilhoso bem discreto e nos ombros, como se fosse um babadinho por dentro do vestido, tá? Dando meio que um volume, uma ombreira. Gente, ele ficou bem certinho, ele tem fechamento de zíper invisível na lateral e de botãozinho na nuca. Estou usando tamanho XS e tá custando 279. Como falei pra vocês, ele ficou bem certinho, gente. Se eu engordar um pouquinho, ele já não vai me servir mais. Só que, pelo que eu tava observando, ele é pra ficar certinho no corpo, acinturado. E eu acredito que o S iria ficar mais solto, principalmente na cintura. Ele fica em torno de quatro dedos abaixo da linha do meu bumbum. Na etiqueta tá sinalizando que ele tem a modelagem pequena. Gente, eu já quero começar o vídeo pedindo pra que vocês deixem o like, o joinha. Ajuda muito no crescimento do canal. E comentem, dizendo o que vocês acharam dos vestidos. Dê sugestões também, quais as peças vocês gostariam de ver no corpo. E vou deixar no final desse vídeo, em uma tela, todos os nossos cupons de desconto em outras lojas. Na descrição do vídeo e nos comentários, vou deixar fixado os links, tanto das lojas, como de cada peça desse provador no site, tá? Vestido todo soltinho, no tom de off. Tinha no preto também. Ele tem as aplicações em strass bem grande. Brilha bastante. No vídeo não dá pra ver tanto. Mas, pessoalmente, brilha bastante esses strass. Eu achei ele super fofo. Mega confortável. Ele tá num tipo de camurça, gente. Que é muito macio, sabe? O toque, muito gostoso. Tá num comprimento bacana. Fica soltinho no corpo. Dá pra usar agora no inverno com bota, com tênis, com meias calças. Acho que ele é bem interessante agora pro inverno. Eu não achei ele tão quente. Então, pra uma meia estação, pros dias mais fresquinhos, também dá pra usar. Tá num comprimento ótimo. Ele fica um pouco mais de um palmo abaixo da linha do meu bumbum. Estou usando tamanho XS. Tá custando 229. Ele é tamanho padrão, tá? É uma modelagem bem certinha do XS. Então, ficou ótimo também. Caimento. Amei esse vestido, gente. É um vestido bem democrático, né? Qualquer idade vai ficar bacana usar esse vestido, gente. Eu super usaria também agora nas festas de São João, com bota e uma jaqueta por cima. O preto tá lindo também. O vestido mais charmoso que eu provei nesse provador. Gente, ele tá num tipo de tecido, como se fosse um chifão. É um tecido leve, fino, levemente transparente. Mas ele tem forro, tá? Ele tem esse detalhe de uma capa que sobe em um ombro só, com umas pregas bem largas. E fica caído atrás, nas costas. Mega diferente. Eu amo peças bem diferentonas. Então, isso me chama muito a atenção nele. A cor tá linda. Tá numa estampa de laranja, com off. Tem essa amarração na cintura. Fechamento dele é de botãozinho apenas, tá? Mas ele é todo soltinho no corpo. Como eu falei pra vocês, ele é todo forrado. Olha que diferente esse detalhe do tecido caído nas costas. E é um vestidinho que eu super usaria até mesmo pra um casamento, pra um aniversário, pra uma ocasião mais especial. Eu acho que ele super dá por conta do tecido ser mais fino, tá? Gente, tá num tom de laranja abóbora. É um tom mais fechado, sabe? Lindo, tá? Tipo um laranja queimado mesmo. Olha ele sem amarração, como fica bacana também. Bem, acredito que até pra uma gravidinha dê também pra usar e ele não vai ficar tão curto. Estou usando tamanho XS. Tá custando 279. O forro também é em tecido fino. Meninas, vou deixar as minhas medidas com o link de cada peça no site na descrição do vídeo e também fixado nos comentários. Meninas, demorei um pouquinho pra voltar com os provadores, né? A gente tá num momento meio difícil, que é a catástrofe que tá acontecendo no Rio Grande do Sul. Gostaria de pedir pra que vocês ajudem de alguma forma com doações de água, alimento, roupas, até mesmo dinheiro, né? Picos que eles precisam bastante. Essas pessoas vão ter que recomeçar do zero. Eu não consigo nem imaginar o quão difícil deve estar sendo nesse momento, tanto psicológico como mesmo físico, né, gente? Enfim, vamos ajudar. Tubinho preto, bem colado, bem justo. Ele tem esse detalhe em brilho. Alças bem larguinhas, em torno de três dedos de largura, as alças. Gente, esse detalhe do brilho brilha tanto. No vídeo já dá pra ver, né? Ter uma noção, mas pessoalmente brilha mais. Eu achei ele muito bonito. Ele tem zíper invisível na lateral, como fecho. Ele é todo forrado, o forro é embutido, é todo costurado, tá? Não fica solto. E ele veste muito bem. Tá num tipo de crepe com elastano. Eu conheço como crepe escuba. Que ele é um crepe mais grossinho e tem um pouquinho de elastano. Ele fica em torno ali de quatro a cinco dedos abaixo da linha do meu bumbum. Estou usando tamanho XS, tá custando 279. Esse provador de hoje eu amei todos os modelos de vestido. Só tem um, que é o último, que eu tenho uma observação a fazer, tá? Mas, no geral mesmo, a modelagem tá bacana dos vestidos. O caimento, o tecido. Todos eu acho que estão valendo super a pena o valor com o tecido, o vestido em si, tá? Esse vestido, comprimento midi, eu achei ele poderoso. Lindo. Ele fica bem justo também. Só que eu achei que não encaixou nos meus seios. E esse é um tamanho S. A modelagem dele tá pequena. Alças em elástico com regulagens. E no decote, ele tem as aspas. O araminho. Que ajuda a dar uma levantada nos seios. Também tá no crepe com elastano, tá? Que é mais encorpado, né? Tá todo forrado também. Meninas, eu fiquei bem na dúvida se o tamanho M não ficaria melhor. Mas não tinha. Nem o XS tinha. O XS jamais entraria em mim. Isso é uma certeza. E ficou tão apertado, tão colado. E por ser de cor também, ele ficou marcando a calcinha, sabe? A minha lingerie geralmente é corte a laser, é menorzinha. E é muito difícil aparecer, assim, nas peças. E essa marcou bastante, marcou bem. Estou usando tamanho S. Tá custando R$339. Achei belíssimo, poderoso. Mas modelagem extremamente pequena. E por aqui encerro mais um provador análise das peças da Zara. Espero que vocês tenham gostado. Só com vestidos. Deixem nos comentários o que vocês acharam. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.